. Procurar um emprego não era fácil, porque primeiro tudo não era bem-vindo, não era bem-vindo na terra. O primeiro era o branco, o primeiro era o branco. Agora, para ter o trabalho tem que ter documento, sem documento ninguém consegue o trabalho. Olha, eu, por exemplo, lá naquele senhor eu trabalhava clandestino. Se eles banharam uma pessoa, mandava para a terra sem documento. Se o patrão não pagar, não tem onde é reclamar. As alterações feitas por Luís Montenegro à lei da imigração são o retorno ao sistema que existiu em Portugal no início deste século. Como esses anos, os próximos serão de grandes obras e muita procura por trabalhadores imigrantes. O resultado deste retorno à velha lei restritiva será a massificação da clandestinidade, como no início do século. Anteriormente à lei de imigração 23 de 2007, as únicas formas legais de entrada no país eram através dos consulados e de vistos de trabalho remitidos nos consulados portugueses nesses países de origem. Por esse processo, chegavam a Portugal, em alguns anos, 2004, 2005, meia dúzia de trabalhadores, mas meia dúzia literalmente seis. Porque o que é que funcionava? Entravam ilegais e porque os patrões precisavam deles para ontem. O novo governo da AD quis aproveitar o colapso da Agência para a Imigração, a AIMA, e em vez de recuperar os serviços com mais recursos, alterou a lei de imigração. Esta alteração, mal foi anunciada pelo governo, recebeu alguns aplausos. Ao invés de colocarmos um serviço para funcionar, nós optamos por retirar os direitos das pessoas. É a mesma coisa. Estamos a viver um problema com a SNS, nós retiramos o direito das pessoas ao SNS. Até agora, um imigrante que se encontrasse em território português, desde que apresentasse contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho em Portugal, tinha o direito de iniciar a sua regularização mediante uma manifestação de interesse. Essa possibilidade foi essencial para reduzir o trabalho clandestino de imigrantes, permitindo às pessoas obter documentos legais e realizar contratos e descontos regulares. A manifestação de interesse era apenas um mecanismo informático de acesso a direitos. E o que verdadeiramente este governo fez, foi revogar por decreto leis aprovadas pela Assembleia da República, em sucessivas alterações à lei de imigração, que foram aprovadas por maioria absolutas e resultado de um processo de diálogo e também de grandes manifestações de imigrantes que conquistaram esses direitos. Os problemas de funcionamento dos serviços de imigração em Portugal não são recentes. A AIMA substituiu o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que foi extinto no seguimento do escândalo causado pelo assassinato do imigrante ucraniano Ihor, ou Meniuk, às mãos de agentes do CEF em 2020. Além dessa herança pesada, o CEF deixou mais de 300 mil processos pendentes. Um procedimento, segundo o qual uma simples manifestação de interesse é suscetível de facilitar e descontrolar a entrada de imigrantes em Portugal, deve ter um fim e vai ter um fim. A alteração da lei pressupõe que apenas passariam a entrar em Portugal imigrantes que, ainda no seu país de origem, tivessem celebrado um contrato de trabalho com patrões em Portugal. Esta medida apenas visa dificultar o processo de imigração legal. Os consulados nos países de origem têm recursos ainda mais escassos que a AIMA e a supervisão é mais difícil. Há consulados que estão completamente cercados pelas máfias. Eu vou falar da Guiné-Bissau, onde toda a gente sabe que para entrar no consulado português, para obter um simples visto, pode ser até de turismo para vir para Portugal, pague as milhares de francos da África Ocidental, que é a moeda local. No princípio do século, o consulado português na Ucrânia esteve fechado durante anos. O embaixador português foi ameaçado de morte pelas máfias se não entregasse 5 mil passaportes em branco. É assim que as máfias locais funcionam e como não há vazios na economia nem na política, é evidente que os trabalhadores vão continuar a chegar, só que ficam em situação ilegal. Estes novos obstáculos terão um efeito perverso, se considerarmos a realidade da economia portuguesa que carece de mão de obra em setores fundamentais. Para os próximos anos estão previstas grandes obras públicas e procura massiva de trabalho imigrante. Hoje, quem trabalha nos trabalhos mais precários são as pessoas imigrantes, com piores condições de trabalho. Ainda tem essa questão que é fundamental. Não tendo possibilidade de regularização, nós vamos aumentar a precariedade dessas pessoas. Por que é que Portugal puxa a imigração por cá? É para poder crescer. E se não tiver imigrante, primeiro tudo, não tem trabalhador para trabalhar nas empresas. Já está pouca gente jovem aqui, porque a jovem de Portugal está a sair mais fora de quem fica cá dentro. Hoje, o imigrante que vem, trabalha, faz o desconto para a segurança social. Você está a ganhar e está a investir aqui. Compra, gasta aqui. É para país crescer. Portanto, que a imigração deixa à falta. A experiência prova que as restrições nos países de origem não impedem a chegada de pessoas que sabem que encontraram trabalho. O que essas restrições impedem é a entrada regular, tornada morosa ou até impossível. A alternativa é a imigração clandestina e sem direitos. No início deste século, Portugal também viveu um ciclo de construção de infraestruturas massivas, mega-operações urbanas e enormes disparates. Nessa altura, apesar das necessidades de mão de obra, muito poucos imigrantes conseguiram obter papéis para trabalhar legalmente em Portugal e o tráfico organizou-se para controlar a emissão de vistos. O poder fazia vista grossa porque tinha urgência nas obras. Os empreiteiros agradeciam porque os trabalhadores eram inteiramente descartáveis e sem proteção legal. A vida dos imigrantes, entrados clandestinamente, era de grande vulnerabilidade. O fracasso social e humano desta política de imigração tornou-se difícil de disfarçar. A luta dos imigrantes e a pressão política obrigou os governos a promover sucessivos processos extraordinários para regularizar os trabalhadores que entravam e trabalhavam clandestinamente em Portugal. Em 2001, o governo socialista de António Guterres promoveu uma polarização de dezenas de milhares de trabalhadores, sobretudo de origem ucraniana. Em 2003, depois da visita do presidente Lula a Portugal e no governo de Irão Barroso, houve um processo de regularização extraordinária só para brasileiros. Em 2004, depois de muitos protestos e associações, houve um processo de legalização via CTT. Eram processos que abriam e fechavam. A vida das pessoas não é uma torneira e não se pode fechar. Portanto, continuaram a chegar a essa regra das legalizações extraordinárias e este governo nos está a remeter. Ao longo dos últimos dez anos, a Europa impôs restrições cada vez mais severas e ergueu muros em terra e no mar. Em Portugal, o regime da manifestação de interesse permitiu alimentar de mão de obra setores como o turismo e a agricultura intensiva. Neste período, foram autorizados enormes investimentos, sabendo-se que dependiam da instalação de milhares de trabalhadores. Apesar das exigências do movimento imigrante e dos partidos de esquerda, os governos do PS só cuidaram dos negócios e não impuseram a criação de condições de habitação ou de acesso a serviços públicos. Não houve políticas de inclusão. A burocracia entupiu. Não foi ensinado o português. O governo da AD deixa todos esses problemas por resolver e acrescenta-lhes um. A impossibilidade de regularização, condenando os próximos imigrantes à clandestinidade e a uma marginalização ainda maior. Apesar de tudo, a nossa legislação garantia a hipótese de, mesmo com os atrasos, as pessoas trabalhadoras virem a se regularizar. E nós retiramos isso. É um retrocesso. É um retrocesso de 17 anos. Tal como no início deste século, os imigrantes serão usados pela direita como mão de obra barata e sem direitos e como bode expiatório para alimentar o discurso da xenofobia. Quem que não está a passar por isso que não sabe o que é isso? Eu já tenho, eu já tenho. Mas quem que não tem... Trabalhar num país sem documento não é nada agradável. Não é nada. Os próximos meses serão de luta. Imigrantes das diversas comunidades estão a unir-se e a ligar-se a outros movimentos sociais para travar a xenofobia e conseguir uma política de imigração mais humana.